Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, seja lá o horário que você tá vendo. É sempre muito bom ter você aqui no nosso canal. E ó, hoje eu vou falar de uma atriz muito famosa da Rede Globo de televisão que quando saiu lá no seu prédio na Barra da Tijuca, viu que tinha lá um despacho. Aí você fala, Tiago, explica pra mim o que é despacho. Eu explico. Alguns trabalhos são feitos ou pra atrapalhar ou pra ajudar alguma pessoa e a Mônica Iosi, lembra da Mônica Iosi? Que era do CQC, depois foi pra Globo lá no Big Brother, passou pelo video show, largou Otaviano Costa sozinho e foi lá dar uns beijos no Tony Ramos na série Vá de Retro. Mas não deu muito certo. É verdade. E a Mônica Iosi, quando tava lá na portaria do prédio dela, reparou que tinha alguma coisa estranha. E essa coisa estranha era uma garrafa de cachaça, tinha um copo vazio e algumas velas. Eu não sei de fato o que significa isso. A gente aqui também tentou descobrir o que poderia significar uma garrafa, um copo, uma vela, mas a gente não conseguiu entrar em conclusão nenhuma. Aliás, se você souber, pode deixar aqui embaixo. E olha, essa não é a primeira vez que os artistas da Globo se vê envolvidos com trabalhos de feitiçaria. Por que eu tô falando isso? Porque dias atrás, o colunista Léo Dias contou na sua coluna que na porta da Rede Globo de televisão, lá na porta do Projac, onde são feitos os programas da Vênus Platinada, estava lá um trabalho também desses de feitiçaria. E olha, nesse trabalho tinha maquiagem, algumas bijuterias, significa joia, aquela coisa toda. Tinha também uma rosa vermelha, champanhe e ó, ninguém sabe pra quem foi endereçado. Pelo menos essa não tinha destinatário específico. E você sabe também o que significa essa bruxaria? Conta pra mim aqui embaixo, eu te encontro no próximo vídeo. E ó, não deixa de se inscrever no canal e tocar a campainha pra que você receba sempre as notificações assim que os vídeos novos chegarem pra você, beleza? Até a próxima, tchau!